E aí meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Nenê e hoje eu vou estar mostrando para você umas cordonas aqui de Japão que a gente está selecionando para substituir uma bateria que já estão com 8 meses não é que com 8 meses elas estão velhas não mas é que como a gente trabalha com órgãos férteis aí a gente tem que primar pela qualidade porque vão estar em ordem tanto a postura como a fertilidade então elas estão nessa faixa etária aí e aí é o seguinte, eu vou estar mostrando para você a ração que a gente dá aqui como é que você deve estar tratando elas para que quando elas chegarem na fase de postura para você estar selecionando ovos para você vender ou para você consumir para que elas estejam chegando lá já tudo em ordem para não ter dificuldade, entendeu? porque essa faixa etária é muito importante quando elas estão de pintinhos até os 45 dias por isso eu vou estar mostrando para você as cordonas como é que a gente está tratando elas e que peço que deixem aquele joinha e se inscrevam no canal e vamos nós pronto nessa faixa etária aqui elas estão com 18 dias hoje a gente está tratando com a ração inicial ou de crescimento eu vou explicar o porquê a gente estava dando a ração pré-inicial que é essa daqui pré-inicial da pré-for então se a gente estava dando a pré-inicial até os 10 dias que a gente costuma dar aqui dos 10 dias até os 30 dias a gente dá a ração inicial aí nessa faixa etária aqui pessoal você tem que ter o máximo de cuidado para não causar estresse para elas superpopulação em lugar quente estresse com animais barulho porque aí é o que vai refletir no futuro é o tratamento que você dá agora se você tratá-las bem agora você veja que elas estão bem empenadinhas as costas tudo empenadinhas a cordona japona é mais rarística do que a gigante então elas podem se pisotear elas estão estressadas e ficam aquelas peladas nas costas entendeu ali é consequência de estresse não faltar ração de maneira alguma nem a ração nem a água limpa e sempre tem que estar tudo certinho elas estão mais ali porque elas são mais arísticas do que a gigante mas você veja que elas estão com as cordonas bem tratadas nutridas tudo certinho a cordona gigante aliás a japônica ela vai comer entre 20 a 25 gramas de ração por dia a gigante de 30 a 35 gramas de ração por dia no caso a gente está falando da de postura então essas aqui até os 30 dias é ração à vontade a partir dos 30 dias eu já vou dar a ração de postura aqui mesmo dentro dessa criadeira aí o que é que eu vou fazer aqui tem 60 cordona eu multiplico 60 vezes 25 gramas que vai dar 1,5 kg aí o que é que eu faço divido em duas vezes para não dar desperdício na ração bota 750 gramas pela manhã e 750 gramas à tarde aqui a gente costuma criar sempre nessas criadeiras aqui porque o fundo é vazado a gente colocou essa madeira aqui se você quiser fazer de boa essa madeira ela tem 2 cm a mais do que a altura dessa caixa de 500 litros então ela para dar esse efeito aqui de você poder tirar isso daqui aqui é suspenso você pode retirar aqui de boa porque elas tem 2 cm a mais para você colocar a mão aqui e fazer esse trabalho isso para dar um conforto para elas aqui para não estar pisando em fezes entendeu o bebedouro a gente já pode até estar colocando ele por aqui porque aqui tem um rasgo mas como elas estavam pequenas a codona japona que ela não cresce como a gigante aí tem esse rasgo que elas bebem por ali agora está fechado mas eu já posso tirar nesses 2 dias elas já não passam mais ali e aí eu posso estar retirando para que elas possam beber por fora para que dê o máximo de conforto para elas para que quando a gente for fazer a seleção elas estejam codonas com todo vapor que vai ser por volta dos 45 dias elas vão ficar nas criadeiras até os 45 dias e os 45 dias em diante a gente faz a seleção das melhores aquelas que a gente achou melhor e aí a gente coloca nas gaiolas se for para ovos de consumo que não precisa do macho então a gente retira só as fêmeas e coloca nas gaiolas ali no espaço de 50 por 35 a gente coloca lá umas 12 a 15 japônicas ou umas 10 gigantes entendeu agora até os 45 dias até os 45 dias aí é o tempo que a gente tem que ficar aqui fazendo esse alicerce com elas aqui entendeu tratando ao máximo com o máximo de conforto para que a gente possa ter codornos produtivos no futuro a lâmpada a gente ainda deixa aqui uma de LED até os 30 dias eu ainda deixo a lâmpada acesa a noite toda se elas quiserem dormir elas dormem mas aí quando elas quiserem comer a lâmpada está aqui não é uma lâmpada de aquecimento tanto que está perto da água aqui é a mais baixa de LED aqui custa em torno de 6 reais uma lâmpada dessa aqui o consumo é bem baixinho e é a 4.9 de LED então pronto a gente deixa ela acesa eu sempre apago pela manhã e elas comem a noite toda se for o caso né porque como eu falei elas podem dormir a vez eu chego aqui elas estão dormindo mas aí a lâmpada está acesa elas se levantam comem para que elas possam se fortalecer o máximo para que a gente possa fazer uma boa seleção e depois colocar nas gaiolas que eu vou estar mostrando para você como é que elas ficam lá pronto aí depois que a gente faz uma seleção aí a gente coloca nessas gaiolas aqui baterias como a gente estava falando coloca um macho para 3 fêmeas aqui é da onde a gente tira os ovos galados osso para chocadeira meu contato está aqui para quem quiser comprar ovos férteis está aqui pode falar diretamente comigo e a gente faz essa seleção bem feita para que quando chegarem aqui elas estejam preparadas com todo vigor para que a gente possa colher ovos e ovos de qualidade e é isso aí meu amigo para você que quer ter codornos de qualidade você tem que dar qualidade para elas desde o início tratá-las com carinho tratá-las bem com uma boa ração como a gente estava falando não deixe faltar água não deixe faltar ração porque daí é que você vai ter suas matrizes é daí que você vai ter codornos que vão estar produzindo bem que vão estar reproduzindo bem mas tudo vai depender daquilo alicerce que você fez ali atrás entendeu então qualquer dúvida pessoal pode deixar nos comentários meu contato para ovos férteis mais uma vez está aqui fiquem com Deus estamos juntos dê aquele joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu tchau